Três divisões aéreas, 35 mil homens em aeronaves deplanadores, que pousaram na Holanda, a 100 quilômetros das linhas inimigas. Com um objetivo, para encerrar a tirania sombria que dominou a Europa por quase quatro anos. Eles estão procurando quem jogou a pedra. O papai tem contatos. Ele trabalha pra eles. Não dá pra ficar muito tempo num lugar só. Esse homem está zombando da gente. Eles fizeram o seu irmão abrir o bico. Agora a gente está em perigo. A gente não vai se entregar. Fazer isso é o mesmo que morrer. É fácil pra você falar, você vai morrer de qualquer jeito. Talvez, John. Mas hoje não. O sucesso desta operação está em suas mãos. E com ela o destino da Europa. Boa sorte.